Olá meninas, hoje pela primeira vez, dia 9 de novembro, a 1 hora da tarde, 51 minutos, eu vim gravar meu primeiro vídeo no canal do Youtube, isso. E eu vou começar gravando uma tag que se chama Me Conhecendo Melhor... E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu separei somente para perguntinhas, eu vou estar respondendo, claro. Mas eu vou olhar aqui no meu notebook. Mas, envolvendo todas as áreas, eu tenho o sonho de nunca, nunca, nunca me afastar de Deus. Eu nunca esquecer, nunca perder a minha fé e saber que Ele está comigo, mesmo que eu, às vezes, passe por situações que a gente chega a duvidar. Então esse é o meu maior sonho. E aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês dicas e truques para um droide. Hoje completamos 50 mil inscritos, sim. Agora são 50 mil inscritos, sim gente. Nossa família está crescendo. E aí gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo nesse maravilhoso canal. Não é isso? Foca em mim, pelo amor de Deus. Gente, o negócio é o seguinte. Não sei se vocês... Não, pera, está muito claro. Olha isso aqui, Brasil. Brasil! Estou toda muito nervosa. Semana retrasada, no domingo, eu bati 98 mil. Aí no domingo passado eu bati 99 mil. E hoje, uma semana depois, né, que hoje é domingo, estou gravando esse vídeo aqui para vocês dia 14 de abril. Estamos aqui prestes a bater mais mil, que seria os 100 mil. E aí cheguei da igreja agora há pouco, o celular ficou aqui carregando. Quando eu fui embora ainda tinha 924, 930, por aí. E quando eu abri, pronto, 989. Aí eu fiquei nervosa, né, gente? Estou muito nervosa. Sabe o que é passar quatro anos da sua vida trabalhando por algo que muita gente não levava, ainda não leva mais ou menos a sério? Achava que era palhaçada e que sei o quê. E, tipo, até riam, assim, de você. Então, é o meu caso. Estou há quatro anos... Ai, 95! Eu estou há quatro anos nesse meio. Ai, meu Deus, 96! Comecei muito por brincadeira, não comecei por dinheiro. Eu realmente não pensava em ganhar dinheiro. Óbvio que o jogo ganho. Não ganho riquezas, mas está tudo no começo ainda. Essa é a primeira meta, a grande meta do canal. Assim que eu completei 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Foi tudo muito marcante pra mim. Sei lá, eu não estava acostumada com isso. E eu comecei sozinha do zero. Meu braço está doendo. Ai, 97! Gente, sério. Isso realmente é muito importante. E antes que bata aqui, vocês estão aqui, vocês que assistem, claro que isso não seria impossível estar acontecendo se não fosse por vocês que estão chegando a cada minuto, a cada semana, a cada dia no meu canal. Então sejam muito, muito, muito bem-vindos por aqui. Eu amo muito vocês. O carinho que eu recebo de vocês, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, é real e é recíproco. 98. Pode ser palhaçada, mas... Eu não... Ai, eu não imaginava. Muitas vezes eu pensei em desistir. Ai, sem medo! Sem medo, galera! Eu tô chorando porque eu sempre duvidei muito de mim, do meu potencial. Eu sempre achei que eu não sou burra o suficiente. Eu sempre tive medo. De não conseguir. Eu olho muito as pessoas nesse mundo digital. E... E eu falava... Eu não sei se eu vou ser isso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse patamar. Eu não sei se eu vou conseguir ser alguém. Grande. Mas eu nunca desisti. Por incrível que pareça. Mesmo quando eu duvidei muito. Pensei muito em desistir. Por eu amar fazer isso. Eu não desisti. E eu só quero e fiz questão de gravar pra vocês. Porque você também vai chegar lá. Você pode chegar onde você quer. No meu caso, na vida com o YouTube. No seu caso, no seu trabalho. Na sua vida familiar. No seu casamento. Eu não sei exatamente o que você passa. Mas é muito difícil. Ah, nem sei se meu nariz tá sujo. Eu amo muito vocês. Muito, 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 muito obrigado por isso. Sejam muito bem-vindos por aqui. E eu espero poder sempre trazer o melhor pra vocês. E fazer com que vocês estejam cada vez mais próximos de mim. E que possamos de fato ser uma família. Hashtag. Família Moine de Roxo. Não liguem pra... Pro tempo do outro. O tempo do outro é com o outro. Você tem o seu tempo. Eu precisei de quatro anos pra chegar. E tem gente que precisa só de um ano. De seis meses. De cinco meses. Mas não foi assim comigo. Então, mérito de cada um. E na hora certa, a gente vai chegar lá. Cada um tem o seu tempo. Beijão. Se cuida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.